Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente nem sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim, quem dava eu não estava afim, até dissacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado, com a solidão do ministro e ao meu lado. Quando você iria ficar, você veio praticar, você te faz feliz, você te faz cantar, assim. O meu coração já estava acostumado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar, assim. O meu coração já estava acostumado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Caraca, o meu coração já estava acostumado, com a solidão. Quem diria que ao meu lado, você iria ficar, você veio praticar, você que me faz feliz. Caraca, o meu coração já estava acostumado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Caraca, o meu coração já estava acostumado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Caraca, o meu coração já estava acostumado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Caraca, o meu coração já estava acostumado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Obrigado.